Eu quero proibir a prefeitura de colocar caco de vidro e pedra embaixo de viaduto, porque isso não vai resolver o problema da população em situação de rua. Não vai, mas vai impedir que ele durma embaixo do viaduto e ele tenha mais dificuldade de ter uma noite livre da chuva, do calor, do vento, dos ratos, das baratas. Não acho que o fato de que algumas dessas pessoas, no auge do desespero, utilizam o craque para tentar fugir da realidade que elas vivem, seja argumento para dizer que elas não podem ter um lugar para dormir. Porque isso é hipocrisia de quem está em casa tomando seu uísque, de quem está em casa tomando seu rivotril para aguentar uma realidade muito melhor do que essas pessoas estão fazendo. Ora, em que país vocês estão vivendo? As pessoas estão comendo ossos. Muitas vezes a pessoa fica aqui no centro da cidade porque não tem dinheiro para voltar para casa com a passagem cara que a gente tem aqui. Porque o desemprego está aumentando, porque a fome está aumentando. E vocês querem que a prefeitura possa botar caco de vidro para impedir que essa pessoa durma embaixo de viaduto? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.